Canal Clube dos Animais apresenta 10 coisas que os gatos mais amam Se você está pensando em adotar ou já tem um felino como seu melhor amigo, é importante saber quais são as coisas que eles amam. Para garantir que o seu melhor amigo de quatro patas esteja levando uma vida feliz, neste vídeo vamos te mostrar quais são as 10 coisas que os gatos mais amam. Dessa forma, você poderá entender melhor a rotina do bichano e até implementar alguns itens que podem deixar o seu pet ainda mais alegre em seu dia a dia. Antes de irmos para a lista, se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Número 1. Caçar Os gatos são caçadores por natureza. Tendo sido domesticados há menos tempo do que os cachorros, essa característica ainda é muito mais forte neles. E eles amam caçar. Mesmo no ambiente doméstico, especialistas afirmam que é necessário incentivar essa atividade para que eles possam responder aos seus instintos primários. Inclusive, existem diversos brinquedinhos que são pensados exatamente para fornecer esse tipo de estímulo ao comportamento caçador dos bichanos. Muitos tutores não entendem a importância disso. Mas para garantir que nossos melhores amigos estão felizes e satisfeitos com a rotina, é importante fazer com que eles explorem esse instinto predatório natural que eles têm. Assim, ao implementar esses brinquedos ao cotidiano, você pode passar um tempo de qualidade com seu felino enquanto brinca, e ao mesmo tempo, o ajuda a gastar energia e se exercitar enquanto caça. Você sabia que os gatos podem chegar a dormir entre 15 a 20 horas por dia? Esse pode parecer um tempo muito alto para nós, mas é um período necessário para os felinos. Muitos tutores acabam cometendo o erro de achar que dormir demais é um sinal negativo, podendo sinalizar que seu gato está triste ou até doente. Mas não precisa se preocupar, os bichanos simplesmente amam dormir. Principalmente durante o dia, por serem animais que têm natureza noturna. Os gatos prezam muito por essas horas de sono, e interrompê-las repetidamente pode acabar acarretando problemas com estresse ou indisposição. Por isso, o melhor que podemos fazer como tutores é respeitar a rotina dos nossos melhores amigos e evitar acordá-los quando eles estiverem em suas longas sonecas. Número 3. Caixas. Se você tem um gato, já deve ter passado por isso. Acaba comprando para o seu bichinho um brinquedo super caro. E na hora que ele chega, o felino parece se interessar mais pela caixa onde o brinquedo veio do que no brinquedo em si. Isso acontece porque os bichanos simplesmente amam as caixas. E há uma explicação científica para isso. Estudiosos apontam que o ato de se esconder em caixas é quase terapêutico para os bichanos, ajudando muito na redução de estresse. Isso acontece porque, aos olhos do gato, a caixa é um ambiente completamente seguro, onde ele consegue se esconder e observar sem ser visto. Além disso, as caixas também oferecem um ambiente quente e aconchegante para eles. A combinação disso tudo faz com que o gato encontre ali um refúgio para se acomodar. Então, não é à toa que eles nutrem um carinho tão especial pelas caixas. Número 4. Brincar. Em comparação aos cachorros, os gatos são animais muito mais independentes de seus tutores. Mas isso não significa que eles não gostam de brincar. Aliás, é muito pelo contrário. Os gatos amam brincar. Oferecer brinquedinhos e reservar um tempo do seu dia para brincar com seu felino é muito importante para a qualidade de vida dele. Os gatos gostam de brincadeiras mais dinâmicas, onde o movimento constante se faz presente e eles se sentem instigados. Esse tipo de brincadeira incentiva um instinto caçador dos bichanos, que se sentem estimulados durante essas atividades. Para brincar com seu felino, não economize na energia. Invista em varinhas ou até mesmo nos brinquedos que são dispensers de alimentos. Os gatos têm a tendência de gostar mais dessas brincadeiras, onde eles se sentem desafiados. Então, invista nelas para conseguir se divertir com seu melhor amigo. Número 5. Carinho Muitas pessoas dizem que gatos não são pets que gostam de receber carinho. Mas isso é um mito. Os felinos adoram as carícias de seus tutores. A única coisa que você tem que fazer é achar o lugar onde o seu melhor amigo peludo prefere os seus carinhos. A maioria dos felinos não são muito adeptos de carinho na barriga, por exemplo, por ser uma área onde eles acabam se sentindo muito vulneráveis. Mas os bichanos adoram carinho na parte superior da cabeça ou atrás das orelhas. O segredo é ter sempre mãos leves e movimentos suaves, pois os felinos preferem esse tipo de toque. Também fique atento ao ronronar do gato. Quando ele fecha os olhos e o ronronar se faz presente, você vai saber que atingiu o local exato onde ele ama receber carinho. Número 6. Feliway Você já percebeu que os gatos têm uma tendência bem característica de esfregar seus rostinhos em alguns locais da casa? Isso acontece porque o felino se sente à vontade no ambiente e consideram aqueles pontos de contato os objetos familiares e queridos para eles. Em meio a esses atos, eles soltam um feromônio. O Feliway nada mais é do que um produto desenvolvido em laboratório que imita o cheiro desse feromônio. Com formato de spray, ao ser espalhado pela casa, o Feliway aumenta a sensação de conforto e familiaridade que os gatos tanto prezam. Sendo um odor que apenas os bichanos são capazes de sentir, eles amam o Feliway, pois ele é capaz de deixá-los ainda mais à vontade no ambiente que habitam. Por serem animais que estão constantemente buscando se sentirem seguros, essa é uma ótima forma de garantir a comodidade dos nossos melhores amigos. Número 7. Comer. Os bichanos adoram comer. Especialistas apontam que o ideal é alimentar os gatos de duas a três vezes ao longo do dia, em horários fixos. É necessário dizer que o paladar dos felinos tende a ser um pouco seletivo, por conta do seu olfato apurado. Você já deve ter notado que o gato pode apresentar resistência para comer, dependendo do cheiro da ração ou a quanto tempo ela está no potinho. Por isso, é necessário procurar pela ração ideal para o bichano, que seja nutritiva e também do agrado do felino. É importante ressaltar que os sachês molhados também são itens indispensáveis para a dieta dos gatos, que amam esses petiscos e tiram muitos benefícios deles. Combinando produtos saborosos a uma rotina alimentar organizada, você irá garantir a saúde e felicidade do seu pet. Número 8. Escalar lugares altos. Um ponto muito marcante da personalidade dos bichanos é o apreço que eles têm por ficarem em lugares altos. Os gatos simplesmente amam escalar. Isso pode ser explicado pela herança que eles têm dos instintos de seus antepassados selvagens. Os felinos gostam de ficar em lugares altos, pois assim eles se sentem seguros, evitando conflitos com possíveis ameaças do solo. Essa é uma característica muito importante de ser respeitada para garantir que o bichano se sente completamente à vontade em casa. Assim, se quiser evitar que ele escale seus móveis, o recomendado é comprar elevações próprias para os felinos, que são chamadas de playground para gatos. Número 9. Estar com a família. Os gatos são animais muito apegados a seus tutores e às suas casas. Eles prezam muito pela sensação de segurança que estar em seu ambiente familiar proporciona. Apesar de serem animais mais independentes, não é recomendado deixá-los muito tempo sozinhos, já que isso pode acarretar problemas com estresse. Os bichanos amam estar com a família e passar um tempo de qualidade com seus tutores. Assim, é importante que você organize sua rotina para encaixar em seu cotidiano períodos reservados para brincar e dar atenção ao seu gato. Essas horas do dia também são importantes para incentivar os felinos a gastar energia e se exercitar. Além de que passar algum tempinho com seu gato todo dia, com certeza também vai ajudar a recarregar as suas energias. Número 10. Tomar sol. Os gatos realmente adoram tomar sol. E não tem segredo nenhum nisso. Eles simplesmente amam essa sensação quentinha. O calor os ajuda a relaxar e os deixam completamente confortáveis no ambiente. Esse é um hábito muito saudável, inclusive. Pois mesmo que os bichanos só busquem pelo prazer de se sentirem aquecidos, o contato com o sol traz muitos benefícios. Assim como acontece com os humanos, os gatos também precisam de vitamina D, que é proporcionada principalmente pelos raios solares. Dessa forma, é recomendado que você preserve um cantinho próximo a uma janela ou outro lugar que proporcione esse contato, para que esse felino possa se aconchegar e tomar o seu solzinho diário. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a entender as 10 coisas que os gatos mais amam. Gostou do conteúdo? Aproveita para deixar aqui nos comentários qual desses itens é o preferido do seu bichano. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo!